O que é o Rio de Janeiro? O que está com um novo projeto conosco, o futebol. E, por fim, o Pedro Morelli, estreando também conosco com a série Irmandade. São quatro criadores e diretores em etapas diferentes de trabalho, nesse momento, conosco na Netflix. Então, foi muito importante reuni-los para que cada um conte um pouquinho, dê a sua visão do que é trabalhar, de como é trabalhar na Netflix, como é criar um storytelling dentro da nossa plataforma, como é trabalhar nesse universo que hoje nós temos, com tantas produções, com tantas realizações, como é a gente conquistar a nossa audiência e levar nossas histórias do Brasil para o mundo. Eu acho que essa é a parte mais bonita do nosso trabalho. Olha, eu acho que uma... eu sempre digo que uma boa história, uma história bem contada, ela funciona não só no Brasil, como fora do Brasil. Ela tem potência para viajar e para conquistar audiências internacionais. Nós vimos isso em vários dos nossos projetos, como 3%, que teve uma audiência muito grande fora do Brasil, inclusive. E foi muito bonito, muito bom de ver como aquela história, aquele show saído do Brasil, conseguiu conquistar gente no Japão, na Alemanha, em tudo quanto é parte. Eu acho que quando a gente vem para falar de storytelling dentro do streaming, a gente sempre diz que o mais importante é você criar o que nós chamamos de public joy. Ou seja, o prazer de você ver uma história, dividir com seus amigos, conversar sobre a série. Essa conversa que nós tivemos recentemente com Coisa Mais Linda, nos mostra mais uma vez o quanto é importante a gente trazer temas sobre os quais as pessoas queiram falar. Mas eu acho que mais importante do que isso é o prazer de ver uma boa história, um bom entretenimento. Porque o nosso papel principal, a nossa meta principal é contar boas histórias, é trazer essas histórias para o nosso público. E eu acho que nós conseguimos fazer isso. O streaming é uma plataforma que nos propicia muito isso. É uma maneira de contar histórias olhando para o mundo, elevando a nossa topografia, a nossa geografia local para o mundo. Então isso é sim um desafio muito grande. É como eu vou chegar a ter uma audiência que hoje está presente em 190 países e nós temos 139 milhões de membros no mundo todo. E aí, nesse sentido, o que nós buscamos é a diversidade de histórias, olhares novos, novas visões do mundo. Porque é isso que conquista o nosso público e que faz a diferença no streaming. Eu digo que o streaming é uma janela para o mundo. Então é um trabalho muito gratificante e muito importante para todos nós. Tanto nós que estamos na Netflix, como para os criadores que são nossos parceiros, as produtoras que trabalham conosco. É um trabalho de muita parceria, é um trabalho muito divertido, porque no final das contas a gente só quer levar a diversão. O grande diferencial de se fazer uma história para o streaming, como a gente diz, é o fato de que todo o conteúdo vai estar disponível para os nossos membros simultaneamente. Então você vai ter a série inteira dentro da plataforma. Evidentemente, o nosso desejo é sempre de que o espectador vá para um próximo episódio, que ele se envolva com a história, que ele se envolva com aqueles personagens. Então o nosso principal desafio é criar histórias que gerem essa expectativa e que gerem esse desejo de continuar vendo, de continuar assistindo. E assistindo como prazer, como diversão, como eu quero conhecer, eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente, eu quero saber o que vai acontecer com esse personagem. Muita gente chama de gancho, qual é o gancho para o próximo episódio? E eu digo que muitas vezes o gancho não é necessariamente só em termos de plot, mas muitas vezes numa boa narrativa ou num bom personagem, pelo qual você se encanta e que você quer seguir em frente com ele. Ou mesmo, por exemplo, como foi o caso do Coisa Mais Linda, que nós tínhamos uma música muito forte no final de cada episódio, que automaticamente levava o espectador para um próximo momento, para um próximo episódio, continuando aquela história tão bonita e tão forte. e que o mantinha ali, com esse momento mesmo, algumas horas de pura diversão e prazer, e prazer de ver e conversar e discutir, como eu havia comentado. Nosso principal objetivo é contar boas histórias, é levar nossas histórias do Brasil para o mundo. Como eu sempre digo, boas histórias não têm fronteiras. Obrigado.